Durante o ano, passamos por vários momentos marcantes. E um desses momentos foi quando tivemos a oportunidade de fazer parte da sua história e das suas aventuras. Vibrando, curtindo, compartilhando cada sonho e cada conquista. Aqui, não compartilhamos somente fotos. Compartilhamos histórias, experiências e muitas aventuras. Gostaríamos de agradecer a todos pela confiança e oportunidade de crescimento. Que o próximo ano seja um momento de luz e harmonia. E que possamos continuar participando e compartilhando as suas aventuras. Gostaríamos de agradecer a todos pela confiança e oportunidade de crescimento.